você acha, eu vi o Dana White falando se fosse, você lutou com os dois lutou com o Cyril Ghani e com o Francis Ingano você acha que teria sido diferente, que o Francis Ingano poderia ter trazido problemas diferentes pro nosso John Jones responder, ou você acha que o resultado, você concorda com o Dana White o resultado seria, tenderia a ser o mesmo concordo, tenderia a ser o mesmo porque o John Jones não ia trocar porrada com o Francis Ingano o Francis Ingano eu sei que até quer lutar boxe não estou desmerecendo, estou constatando fatos ele quer lutar boxe, mas a qualidade técnica em si não quero me parecer desmerecendo minimizando ele, é o campeão mas assim, você não você não percebe uma uma grande habilidade em si dele usando as mãos que é o principal forte dele só que o engano o negócio dele é o poder de nocaute meu irmão é uma coisa absurda o peso a força dele a força física dele e o peso das mãos é algo extremamente fora de qualquer qualquer expectativa e que leva é que nem eu quando eu lutei com ele eu errei o soco o soco dele pegou e não vi mais nada então é é nesse sentido então obviamente a luta em pé o Francis Ingano sempre pode surpreender seja quem for até mesmo no boxe se ele tivesse a luta mesmo com o Tyson Fury ia ser difícil e ia mas se a mão pegar meu filho a coisa muda o Francis Ingano tem um poder de nocaute absurdo mas eu vejo sendo do mesmo jeito porque o John Jones ia fazer assim ele não ia ficar trocando com o com o Francis Ingano ele ia derrubar como ele tem um como eu acabei de dizer que ele tem um excelente wrestling ele ia derrubar o Francis Ingano e e trabalhar isso entendeu o Francis Ingano com toda aquela massa ia acabar cansando rápido e ele ia tirar proveito da situação então eu concordo com o Dino